Mas deixe-me apontar um detalhe aqui que é muito curioso e que deve nos levar a relativizar o peso que nós atribuímos a essas distinções na interpretação da passagem. João faz algo no segundo bloco que deve desviar os nossos olhos das particularidades e voltar os nossos olhos para uma interpretação ou uma compreensão mais geral. O que João faz no versículo 14? Se você der uma olhada nele aí, você vai perceber que ele repete aquilo que ele diz a respeito dos pais e dos jovens do primeiro bloco, adicionando algumas coisas àquilo que ele diz a respeito dos jovens, mas ele atribui aos filhinhos a mesma característica que nos dois blocos ele atribui aos pais ou às pessoas mais experimentadas. E isso nos leva à conclusão de que, embora João tenha em mente aqui grupos diferentes de cristãos que possuem diferentes características, ele não considera essas características absolutas. Ele relativiza, de alguma maneira, essas características. De modo que, o mais apropriado é considerar essas instruções na perspectiva de que todos nós somos filhinhos, jovens ou pais em aspectos diferentes da nossa vida cristã. O que eu estou propondo aqui nesta manhã? Ora, o que eu estou propondo é que a melhor forma de entender essa passagem é considerar o que João diz a respeito de cada grupo como algo que se aplica a todos nós. Essa é a melhor maneira de compreender esse texto. Essa foi a primeira pergunta. Mas nós temos uma segunda pergunta importante para entendermos o que é que João está ensinando nessa passagem. Afinal de contas, o que é que João diz? Ou, mais especificamente, qual é o assunto das afirmações que João faz nesta passagem? Considere duas coisas sobre essas afirmações. Percebam que, em todas elas, João está oferecendo aos seus leitores razões pelas quais ele os escreveu. Percebeu isso? Ele diz, filhinhos, eu vos escrevi por isso. Pais, eu vos escrevi por aquilo. Jovens, eu vos escrevo por aquilo outro. Se você for um leitor muito atento, você percebeu, inclusive, que João muda o verbo do passado para o presente, de um bloco para o outro. E se você me perguntar por que ele faz isso, eu vou responder que eu não tenho a mínima ideia. Certo? Eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia do por que ele faz essa mudança. Mas, todas elas são explicações do por que ele lhes teria escrito. E a segunda coisa importante sobre essas afirmações, é que todas elas, todas elas, estão relacionadas à identidade espiritual dos seus leitores. João diz assim, ó, eu lhes escrevo, porque isso aconteceu com vocês. Eu lhes escrevo, porque vocês são isto ou aquilo. João está querendo ressaltar, ou trazer à memória dos seus leitores, a identidade espiritual deles. E ao escrever dessa maneira, João nos ensina uma lição muito preciosa, que todos nós precisamos manter no coração, no contexto da nossa batalha espiritual. É a de que a firmeza na caminhada cristã, está diretamente relacionada à nossa identidade espiritual. E a consciência que nós temos dessa identidade. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte. Ninguém pode enfrentar bem o desafio de viver como uma expressão da santidade de Deus no mundo. Como uma expressão do amor de Deus no mundo, que é parte da vontade do Senhor para nós. Sem que Ele desfrute de uma condição espiritual específica. E sem que Ele esteja consciente de qual é esta sua condição espiritual. Em outras palavras, guarde isso no coração. Quem você é e a consciência de quem você é em Cristo Jesus, são fundamentais para que você se mantenha de pé no meio do desafio de andar na luz. E amar as pessoas da maneira como Deus deseja que você ande e ame.